A Feira do Livro de Passos de Ferreira chegou ao fim após 11 dias de programação intensa. De regresso ao Jardim Municipal, não faltaram os ateliês, encontros com escritores, espetáculos ao ar livre ou apresentações de livros. Cumpriu-se, no fundo, a matriz da feira. Que é termos encontros com escritores, encontros com escritores para as mais diversas idades, para as idades mais tenras, para as idades mais infantis, para os jovens e para os adultos. São públicos que estamos a apostar com muita intensidade e a Feira do Livro também deveria espelhar essa coerência política. E é nesse sentido que tem um espaço privilegiado para a literatura infantil e para o trabalho, workshops e ateliês infantis. Tem uma grande oferta em livros técnicos, que é uma questão que temos vindo a sentir nas edições anteriores da Feira do Livro. Não só o livro de recreio, digamos assim, mas também aquela leitura técnica. Estiveram patentes 6.500 livros de 35 editoras a preços de feira, com reflexos, segundo a organização, no número de visitantes. Durante o dia existe uma maior afluência de jovens, talvez pela proximidade com a escola, e à noite existe um leque diversificado de pessoas a visitar, nomeadamente famílias, casais, jovens, toda a faixa etária. Temos livros a 10% de desconto, porque são livros que temos que praticar esse desconto, e temos livros a 20% de desconto e muitas oportunidades de livros desde 1 euro. A literatura portuguesa foi bastante procurada entre autores recentes, como Pedro Pinto ou Julio Magalhães, e os consagrados, como José Saramago, mas no topo das preferências dos visitantes, estiveram trabalhos e autores mais mediáticos. Os jovens estão mais virados para uma literatura mais mediata, por exemplo, o caso dos Anjos e Demónios, do Don Brown, talvez por ter saído agora recentemente no cinema. Existe também um livro que é também procurado muito, que também saiu em filme, que é o Corpusco e a Lua Nova, que é uma saga de luz e escuridão de uma escritora americana. Em termos infantil, também há muita procura, imediatamente de livros com piadas, livros com provérbios, oportunidades infantis que temos com preços muito baixos, e este livro, que é o Jardim do Arco-Íris, que também é muito requisitado, até porque a doutora Manuela Mota Ribeiros esteve cá connosco no dia 1 de junho a celebrar connosco o Dia da Criança, e os miúdos adoraram tanto, tem um CD, é muito elucidativo do arco-íris. Nenhuma destas opções foi partilhada por Pedro Silva ou Mara Ferreira, dois dos visitantes da feira. Procuro um livro que me agrado, qualquer, eu leio tudo. Mas já encontrou alguma coisa? Já, já, já. Encontrei vários que me agradaram, agora estou a escolher. Eu gosto muito de ler, são livros interessantes que eu gosto. E o que é que prefere mais? Autores estrangeiros? Não, qualquer um, desde que o título do livro me chama a atenção. Encontra-se tudo, já encontrei aí bons livros baratos, agora há outros que são muito caros, mas encontram-se bons livros a preços acessíveis. O que é que tem achado daquilo que tem visto? Tem que livros interessantes e outros nem por isso. A Feira do Livro de Passos da Ferreira regressou este ano às suas origens, ao Jardim Municipal, onde funcionou numa tenda com área de 450 metros quadrados. Várias iniciativas, com predominância das mais vocacionadas para os públicos infantis, marcaram os 11 dias do Sertame, de 29 de maio a 7 de junho.